Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês! Você sabe a diferença entre sometimes e usually? Sometimes and usually. Sometimes significa às vezes, ou seja, algo que acontece ocasionalmente. Usually significa geralmente, ou seja, algo que acontece na maioria das vezes. Então vamos ver alguns exemplos. Listen and repeat! Eu geralmente compro roupas no shopping, mas às vezes eu compro online. I usually buy clothes at the mall, but sometimes I buy online. I usually buy clothes at the mall, but sometimes I buy online. Às vezes, mas não sempre. I... Eu como sobremesa antes do almoço. Sometimes, but not usually, I eat dessert before lunch. Sometimes, but not usually, I eat dessert before lunch. Eu geralmente não gosto de dormir até tarde pelas manhãs, mas às vezes isso acontece. I usually don't like to sleep late in the mornings, but sometimes this happens. I usually don't like to sleep late in the mornings, but sometimes this happens. Very good! Agora faça uma frase com sometimes, ou usually, aqui embaixo nos comentários e melhore seu inglês. E se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva aqui no nosso canal Melhor Seu Inglês para você receber videoaulas de inglês todos os dias, gratuitas, para você aprender inglês sozinho e bem rápido. Nós também transmitimos aulas ao vivo lá na nossa conta do Instagram, nas sextas e sábados à noite. Siga o Melhor Seu Inglês do Instagram no Facebook e procure pelo podcast Melhor Seu Inglês no seu programa de podcast, que também tem muita coisa legal lá no nosso podcast. para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, divertidas, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis. Basta entrar em contato comigo e com a professora Erika e marque uma aula experimental gratuita para você conhecer o nosso trabalho. Fica aqui um grande abraço and see you next class!